E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Daniel e mais um vídeozinho com a nossa série de Minecraft Dungeons, bora dar continuidade. Eu dei uma mexidinha, a gente tinha colocado aquele totem de anteparo e eu acrescentei aqui o totem de regeneração, coloquei no lugar da nossa aljava flamejante porque a gente não usa muitas flechas, achei meio inútil para a nossa build. Bora lá para as minas de Redstone, vamos para o padrão 5 de dificuldade. Bora para mais uma fase. Há estrondos preocupantes nas montanhas do mundo superior. Dizem que os villagers estão construindo algo terrível nas profundezas destas minas antigas, algo feito de fuligem, metal e chamas. Apenas você pode enfrentar essas cavernas e descobrir a verdade. Bom, vamos lá então. Encontre os aldeões. Bora. No comecinho nunca tem nada de interessante, sempre bem linear. Opa, já é assim que a gente pegamos subindo de nível. Caixinha de respawn. Bom, a gente subiu de nível e a gente tem 3 pontos para distribuir. Vamos mandar a nossa espada, né? Colocar o nível 2 aqui. Aproveitar a nossa armadura e acrescentar o large disparos para raios aqui. Dá mais velocidade de movimento. Se a gente rolar vai dar um bustzinho. É bom para pegar os arqueiros, né? O arqueiro vai tentar correr e a gente gruda neles. A gente está muito forte, hein? Caramba! Fazendo a limpa. Foi para a vala. Vamos voltar lá para trás porque ficou baú. Picareta. Vamos olhar nessa picareta. Picareta tem sido uma ferramenta icônica de aventureiros e heróis desde sempre. Não, sempre dá a mesma porrada. Esse aqui não tem segredo e tem 5 baús. Já foi 2. Eita! A picaretinha... Será que é... É dedolzinha. Será que dá para ficar farmando experiência assim? Por que não né, deve ter um limite né, não é possível, a gente tem que fazer experiência infinita aí né, deixar sempre aparecendo monstros e sempre matando Foi Baúzinho Pra cá não tem nada Pegar a posição de força Sumprimentos Pegar a posição de força Ai ai, esse buifado aqui tá... Quase, quase que no prejuízo Libertar os aldeões, já foi 2 de 3 E 3 de 3 Vamos fazer a limpa aqui Bom, pra cá já foi tudo e todos Já, já foi tudo e todos Vamos só prosseguirmos Dar uma blusada das flechas Apesar que as flechas são realmente bem fortes Fazer aquele combo Aquele set de armadura Do caçador E mais aquele negócio que aumenta 20% dano do ar Dá pra ficar aqui, ó Só no arquinho Maravilha Maravilha Uh, burrito Espada de diamante, como assim? Com armadura aqui que dá um daninho considerável na gente Subimos de nível Nossa, olha a quantidade Olha isso Nossa, agora eu quero pro garimpeiro fazer a festa, né? Ué, vou errar de quê? Eu devo estar tomando algum status negativo, envenenamento, alguma coisa assim Porque é a segunda vez que a gente morre Agora eu morri que eu nem entendi como Vamos destruir daqui Vamos mais safe Porque começou a ficar preocupante Beleza Agora mesmo que a gente pegou ali a posição de poder Falei, bom, fechou Agora só vamos Mas não é bem assim não Será que se a gente ficar aqui vai ficar parecendo bicho infinito, né? Tem que dar um jeito de aos pouquinhos se aproximar, né? Tem que dar um jeito de aos pouquinhos se aproximar, né? Tem que dar um jeito de aos pouquinhos A quantidade que ainda tem ali é muita Mais um nível Mais um nível Mais um nível Mais um nível Beleza Beleza Uma regenerada aqui Vamos gastar um pouquinho das flechas Agora foi tudo Caramba, só nessa brincadeira aqui foi o que? Dois, três níveis Beleza, vamos ver o que a gente tem pra distribuir Bom, aqui vai ficar faltando um ainda, né? Vai ficar faltando um Nossa, a armadura é a mesma coisa Ah não, a gente consegue aumentar aqui, ó, 40% de velocidade de movimento Vamos embora Tem algum bicho ali porque tá mostrando uma barra de HP em cima, né? Olha lá, o evocador Nossa, o pior que o evocador com esse monte de monstro aqui na frente é horrível Vou começar a abusar da nossa arte flecha Vou matar ele assim Nossa, que maravilha Vai Puxa de força Bora Para trás não ficou nada Vou pegar uns suprimentos Ah, esse creeper Bom, a missão é pra esse... não, é Missão pro lado ali de cima Vamos sair Porra aqui Foi, a gente veio daqui De pra cá não tem nada Vamos embora A agilidade nos pés aqui é mó bom, hein? Deve ficar o time com isso Deve ficar o time com isso E aí 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 Paldeões. Tem mais aqui para a gente salvar. Bom, para cá mais nada. A gente libertou todos eles. Isso aqui que eu estava procurando. Acho que nessa mesa aqui não tem nada. Vamos embora. Exposiçãozinha de força. Aquela rolada para ganhar um burst de velocidade. A gente chegar chegando aqui. Isso mesmo. Eu tomei tipo um veneno. Das aranhas. Isso aqui não é legal não. Boss. Aqui é lava. Nossa vida. Eu to na roça. Morri tanto lá no começo. Morri. Nossa. Logo nessa fase a gente vai ter um boss. Não tem mais em. Então no momento que ele para. É a oportunidade que a gente tem para dar dano. Essa é a oportunidade que a gente tem. de novo Search. Ah, era palناhã. Mas você procura Los Águas. até que não é tão assim ui 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 foi nossa quase, olha a vida caramba faltou um tiquinho pra gente ir pro saco Mas beleza, consegui me passar, foi apertado, foi, mas deu, nadagas, vamos pra cá não tem nada, vamos prosseguir. Acho que é isso, e finalizamos a fase. Uma queimadinha básica, tá lá, vitória. Essa aqui quase deu ruim. A gente morreu muito. Dando sofrito, baús abertos. Tá lá, bora abrir a porta. Flecha de fogos de artifício, mas agora é o nível mais alto. Ok. Eu achava que a gente ficava meio que vulnerável aqui dentro desse totem aqui, mas não é o que aconteceu não, hein. Eu vou voltar pro nozes do fogos de artifício. A gente pegou a armadura de lobo. Aumenta 20% dano de armas e poções de vida curam aliados próximos. Tá, isso aqui é bom pros cachorrinhos mesmo, né, pro lobinho, né, nosso suporte. Mas acho que ele é bom quando você tá jogando com os amigos. Que aí você cura e automaticamente vai curar eles. Beleza. Beleza. Bora pra mais uma. Nós temos o templo do deserto e a forja flamejante. Vamos para a forja flamejante. Deixar padrão 5, dificuldade. Vamos lá. Essa aqui vai ser a mesma pegada dessa fase que a gente acabou de finalizar. Esta é a forja flamejante que o Artyen Odir usa para construir máquinas que devastam as vilas do mundo superior. É preciso pará-lo. Ataque com tudo e destrua essa forja. Pode deixar. Então entre na forja. Nossa, segredos encontrados. Zero de dez. Ou esse mapa é gigante. Ou os segredos a gente vai encontrar assim, fácil. Nossa, minha vida já. Nossa, minha vida já. Literalmente. Bom, o TNT ainda pegou, pelo menos. É, daqui pra frente não dá pra gente ficar mais brincando, não. Mais um nível. Tem que andar com mais cuidado. Não vai dar pra sair... Correndo, não. Acho que pra cá não ficou nada. O bom de estar com o lobo é que é uma distração, não é? Eles começam a focar no lobo e não diretamente em mim. Algo pra cá. Não. Armadura de mercenário. Level vinte e quatro já, hein, ó. Começou a ficar bom já as armaduras. Dá pra subir por aqui? Não. Opa. Temos um secret aqui, ó. Bom, acho que era só isso, ó. Bora. Encontre os núcleos da forja, ó. Tinha que teria alguma coisa aqui, mas... Não. Vou seguir, então. Beleza. Aqui tem que tomar cuidado com essa lava, né? Aqui tem que tomar cuidado com essa lava, né? Aqui tem que tomar cuidado com essa lava, né? Aqui tem que tomar cuidado com essa lava. Aqui tem que tomar cuidado com essa lava. Aqui tem que tomar cuidado com essa lava. Aqui tem que tomar cuidado com essa lava, né? Aqui tem que tomar cuidado com essa lava. 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 Caramba, a área aqui é bem grande, mas também não tem muita coisa, né? Bom, bora prosseguir. Bom, a missão manda a gente ir pra lá, então a gente vai vir pra cá por conta da exploração. Deixa esse pãozinho aí, vai que na volta a gente precise. Ai ai ai, minha vida. Esse foguinho aí não tá muito legal não. Pronto, morreu. Vou parar com esse foguinho aí né, por favor. Mais um secret. Nossa, esses secrets vou te falar viu, dá muita esmeralda. Por isso compensa vasculhar cada cantinho do mapa. Esse não é pouco não, dá muita. Temos uma saída aqui? Ou uma saída ou já é outra entrada, né? Por que é que faltou vim aqui no cantinho, né? Aí ó. Arco poderoso. Vamos ver qual é que é desse arco poderoso? Ataque forte e carregado. Ataque forte e carregado. Também equipada. Ataque normal e ataque carregado. Onde a gente sai aqui. A gente vai sair em outro local. Muito obrigado. Essa rapidez vai ser muito bem vinda. Então pra cá não tem nada demais. Vamos ficar aqui pra dar uma regenerada. Ok. Simbora. Bom, pra cá não tem nada não. Não vou ficar me torrando de novo. Vou em todas elas pra ver se não tem nenhum segredinho, né? Eu acho que esse creeper chega, né? Se não... Não ia dar muito bom. Ai, eu caí. Não ia ter nem pum. Go. Max. Beleza, foi pro Beleleão. Aqui não tem nada. Pra cá nada também. Baulzinho, pacote de flecha, cota de malha reforçada. Equipamento novo. Ah, tá poderoso. A gente pegou um raro. Só que o raro tem menos dano do que o nosso comum. Acho que o que muda é os encantamentos. O raro deve ter os encantamentos melhores. Ou mais opções. Não tá correndo não amigo, eu vou te buscar. Acho que tá lá. Fizemos tudo que dava pra fazer aqui ó. Tudo que dava pra fazer e tudo cantinho que dava pra vasculhar. Ou só nesses dois extremos cantinho aqui. Pra garantir. Vai que... Fica faltando. Ah, legal. Eu travei. Nossa, nem a pau que eu travei aqui. Nossa, e agora? É isso mesmo, travei aqui. Será que eu consigo... Nossa, eu não tenho opção. Poxa, que sacanagem hein. Travamos no canto da fase. Eu não tenho opção tipo de um checkpoint. Só tem que voltar ao acampamento. E voltar ao menu principal. Hum, que meleca hein. Galera, vamos fazer o seguinte. Vou ter que voltar pro acampamento. Não vai ter jeito. Puts, que merda hein. Nem diria que eu ia ficar preso num pixelzinho de nada. Vamos lá de novo né. Quadrão 5. Que meleca. Bom, vamos tentar jogar... Passar rushando então. Até a parte a gente já chegou lá. Ah, apesar que senão a gente não pega todos os secrets né. Agora mudou, acho que era o 8, agora é 6. Bom. Vamos prosseguir novamente. Vamos nos prosseguir. Puterinntenka, tenho Gudyn. Vejamos os outros. Vamos lá, já foi nele. Eu acho que aquele Creeper explodiu. Eu vou aproveitar que a gente pegou de poder, novamente aquele bauzinho, o bom que a gente não estava tão longe da fase, a gente estava um pouco distante, mas não era tudo isso. Então menos mal. Aqui nessa parte aqui a gente sabe que não tem nada, não. Praticamente aqui é só andar pra frente. Suplementos. A gente veio aqui aquela vez? Não lembro. Provavelmente sim, né? Eu nunca deixo nenhum cantinho pra trás. Bom, pelo menos pra cá dessa vez não tem nada. Vamos lá. Vai pro saco. Ai, eu estou preso. Ai, caramba, eu estou com muita sorte. Morreu. Ok. A gente morreu porque eu fiquei preso contra essas paredes aí, ó. Eu já acho que a gente esviveu. puxando e lhes lá eu vou ver de novo Acho que agora da pra gente grudar nele e finalizar de uma vez Beleza Vamos dar só uma voltadinha Pra ver se não ficou nem um portal, nada assim pra trás Porque eu tô meio assim, tipo, meu, cadê aquele portal que a gente entrou? Acho que não foi mais pra frente, né Foi lá onde a gente bugou Tô tipo assim, ué, será que dessa vez não apareceu, sei lá Pra cá realmente não tem mais nada Vamos prosseguir lá mesmo Apesar que a gente tinha feito tudo nele, né A gente ia voltar, né A gente tinha pego o baú e a intenção era voltar Na volta que a gente acabou bugando O negócio é só prosseguir mesmo Tem algo no cantinho Tinha esse aqui, vambora Bom, daqui pra frente agora eu tô começando a tomar um pouquinho mais de cuidado Esses inimigos já estão começando a ficar um pouquinho ignorante Bracanada Bracanada Ok, beleza, foi Sobrecarregue os núcleos O zero de oito Ó, esse lobinho vai pro saco, né Vamos para a canada Vamos andando e ativando É, não esperava que isso fosse explodir Eita, aí lascou, hein Deixa eu focar nesses aqui Não vai que a explosão mata todo mundo ali, né Pronto, última chance A gente foi pro saco de novo Não vai que a explosão Aproveitar aquele burbulho Com isso subimos mais o nível Dois pontinhos Ó, com dois pontos a gente não consegue fazer nada Nossa, agora a gente tá literalmente num labirinto Não vai que a explosão Cadê esse bichinho Tá aqui, ó Temos esse baú Temos esse aqui Nossa, o negócio vai, vai longe Beleza, a gente tem uma outra mina aqui pra entrar Tchau 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 Beleza, tá lá o bãozinho. Poção sobria e armadura de mercenário. Nível 18, bora. Acho que era só isso. Vamos nessa aqui da direita. Vamos dar aquela olhada, né? Ver se não tem nada. Opa. Eu vi ali, achei que dava pra gente ir, mas não. A gente vai vazar fora. Onde é que você brotou, amigo? Bom, foi pro bela leão. Ai meu Deus, essa TNT. Ainda bem que eu caí aqui. Beleza. Dá uma olhada pra cá. Aparentemente nada. Nada, nada, nada de nada. Opa, agora sim. Foi. Cota de malha reforçada. Mais algumas flechas. Perfeito. A gente tem que achar onde é que tá... Ah, achei. Tá, cara. O que é isso? Esse que fica soltando esse foguinho é bom a gente matar sim Beleza Acho que é o método mais safe Bom, destruímos todos os oito Vamos matar o que ficou pra trás aqui Bom, acho que era só isso aqui que ficou pra trás Ah, tem mais um golem aí, ó Ih, acabou as flechas, ó Quem diria que ia acabar as flechas? Por isso eu não tava esperando, não Bom, vamos destruir logo essa galera aqui Ó, lobinho Beleza Ai, ai Peguei esse tapão na bunda A gente chama o nosso lobinho Bora prosseguir Isso, vai pra lá O que é isso? O resultado não tinha nada Conseguimos mais uma conquista Bom, vou dar uma economizada nas flechas Peraí A gente tá com a vida muito baixa Esses arqueiros aí Esses arqueiros aí estão dando muito dano Vamos dar uma respirada aqui, ó Acho que assim que a gente encher aqui a nossa habilidade já dá pra gente prosseguir Não encher muito Não encher muito, mas... Já ajuda Esses aqui, ó Esses encantados, dá muito dano, ó Parece que eles dão um tiro carregado Ai Ai Dá mais uma regenerada Tá legal, ele me acerta e o meu fica na parede Beleja Beleja Ai Tô precisando da esquiva aqui mais que nunca Vamos ver pra cá o que a gente encontra Algo que nada Vou dar uma curadinha Algumas esmeraldas Bora prosseguir É É É Foi Poção de agilidade Vamos pra cá Só pra ver se a gente acha algo, né Lops Lops Na esquema nada É Que coisa É É É Ah, briga de flecha Bem que eu não poderia estar fazendo isso, né Porque eu vou ficar sem flecha Opa, opa Aquela recuada porque tem muito arqueiro nessa brincadeira aí Agora sim dá pra gente ir E mais, acabou Atacar mais nada Descer e explorar aqui em cima Nossa, tô começando a pegar raiva dessa Dessa Desse mapa, meu É muito arqueiro Ele tá doido A gente vai ter aqui... Ah, eu ia falar, a gente vai ter aqui pra nada Mas foi, achamos um baúzinho Agora é só descer Passar em todos os cantinhos, né Vai que... Tem algum itemzinho aí Pãozinho Pra encher nossa barriguinha O bifinho Aê, quando vem só zumbi assim Ah, uma maravilha Aí a gente adora Será Será que é boss? É Ui Foi legal isso Nossa Ainda bem que a gente voltou daqui de trás Então vamos dar uma enchida na vida Monstruosidade Headstone Ah Aí o portão tá fechado, eu vou lá como? Ah, dá pra entrar por aqui Será que não dá pra... Eu cair? Como é que eu caí ali? Eu ia falar assim Será que não dá pra, tipo, bugar o boss E ficar dando tiro daqui? Bom, vamos segurar primeiro E aí, vai lá Porque eu não tenho mais vida Eu tenho que ficar atento a esse detalhe Beleza Beleza Descobri uma forma aí de dar dano nele Tem que acertar, né? Ah Bom, dá pra matar ele só nessa pegada aqui, ó Hum, minha vida Deixa eu tentar esse detalhe Deixa eu tentar esse detalhe Beleza Tentar esse detalhe Beleza, tenho que encher Então Eu sei, mesmo que isso Descobri esse detalhe Bem, na, mano Eu tipo Tão Não Então Vamos lá. Beleza, temos mais um dano nele. Olha esse monte de cocôzinho que ele joga aí. Não estou seguindo a melhor estratégia não. Enquanto eu estou tão assim com a minha vida, com medo de morrer, o que eu estou até seria arrastar ele em uma linha reta e ativar esses poderes. Isso aqui sem dúvida. Vou tomar sequência agora dessas bombinhas. Ah, morreu. Ativei o negócio e morri. Caramba, que merda, hein, galera. Caramba. A primeira vez a gente não conseguiu concluir porque bugou. A gente bugou lá no canto do mapa. E agora a gente não consegue concluir novamente porque eu estava sem vida. Vou fazer o seguinte, galera. Vou dar um pause. Vou fazer um cortezinho aqui. Vou refazer essa missão. Quando a gente chegar lá no boss novamente, aí eu volto. Voltei, galerinha. Chegamos no mestre novamente. Engraçado que agora ele está em outro ângulo. Eu consegui pegar alguns itens melhorzinhos. Eu peguei esta armadura ressoluta, item exclusivo. E é a mesma coisa com esse arco poderoso aqui também. Essa mesma vez que eu vim, eu vim com a mesma história. Vim com calma, devagar, matando tudo. E aí eu acabei pegando esses dois itens aqui. Acho que dá até para a gente equipar essa armadura no boss. Porque o tempo de recarga da rolagem... Ah, não. É mais longo. O uso de poções aumenta a sua defesa. Vamos manter do jeito que a gente já está. Porque a gente já está com os encantamentos, né? Mas vamos lá. Vamos ver se o boss é o mesmo também, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, né? Aqui eu creio que não é muito difícil. É fazer ele andar nessas linhas aí. É só que pegou. Opa! 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 Não vai pegar também. isso pegou nosso lobinho dá um suporte ai, eu vacilei fiquei em cima do bagulho beleza temos mais duas vidas cuidado, não ficar vacilando pior que as duas mesma coisa aconteceu na primeira vez não foi nem o boss que me matou eu te me matei por baixo boa estou andando na mesma linha cuidado de me matar de novo boa dame dame dele boa 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 vai boa boa Tá quase morto já. Caralho, subiu de nível. Falta de malha reforçada e curandeiro da alma. E aí liberou. Vamos elevador da mineração. Vamos aproveitar que a gente tá com bastante flecha. Esses inimigos aqui não é nada legal. A queimadinha de leves. Não dá pra subir aqui. 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 É, pra cá a gente nada demais. Vamos se embora. Esqueletinho foi também e... Saiu. Vitória. A forja flarejante foi destruída. As máquinas de guerra dos Illages foram destroçadas. Essa aqui eu vou te falar. Não foi fácil não. Acho que tá na hora da gente começar a falar com o ferreiro. Falar com outro lá pra poder dar uma ajeitadinha no nosso equipamento. Abrir baú. Amuleto de couro férreo. Um amuleto de couro férreo ancestral e antemporal. Areia misteriosa e infinita passa pelas rachaduras do ferro. Bom, não tem nada de novidade aqui. Bom, galera, como esse vídeo ficou muito longo, então já vou encerrando ele por aqui. Mas no próximo a gente deve abrir alguns baúzinhos aqui com o ferreiro pra dar uma fortalecida e ver também aquelas armaduras novas que a gente ganhou. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.